O Next Platinum é uma oportunidade para quem está em busca de um cartão de crédito com muitas vantagens. Continue assistindo aos nossos vídeos e descubra mais sobre elas. Além dos mimos que proporcionam descontos em mais de 350 parceiros, o Next Platinum contém o cashback em mais de 200 marcas. Por ser um cartão Visa Platinum, você também acumula pontos Livelo. Isso quer dizer que para cada 1 dólar gasto, você acumula 1 ponto e meio para trocar por produtos e serviços. Para aproveitar todas essas vantagens, é necessário pagar uma anuidade. Mas a boa notícia é que dependendo do seu gasto mensal, você consegue se livrar dela. Por ter uma conta digital integrada, o Next possui mais algumas opções bem legais, como o Flow, que ajuda você a controlar suas finanças, e outras opções para você começar com seus investimentos. O primeiro passo para você adquirir o seu cartão Next Platinum é abrindo a conta digital Next. Lembrando que a abertura da conta e a aprovação do limite de crédito para o seu cartão estão sujeitos à análise. Tem alguma dúvida? Então manda aqui para a gente. Fique ligado no nosso canal do YouTube, nossas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti